Boa noite, malagem? Boa noite. Não respondeu, você só malagem. Cumprimentei a primeira província, agora vou te cumprimentar. Boa noite no Padrão Renda. Boa noite. Então todos bem, né? É bom sentar nos planos pra sentar e dizer que eu tô procurando um cavalo maluco. Você tem cara de cavalo e você é um maluco. Você tem cara de cavalo, você tem cara de cavalo, você tem cara de cavalo, né? Eu sou chuchada, não me tem pobre. Você sabe, você é pobre, eu vou morrer. Você sabe, rico tem morar com o bumbum dele, rico tem perfil. Rico, você vê na casa dele, tem perfil. Falei pra jovem, talvez desejas, usa os braços. Tá tudo bem, queres dinheiro? Já cobri não, pode te gostar de braço de perto pra te mostrar que não temos nada. Epa, eu chamo aqui, aqui. Você é mano, coração pobre, que é boi, é. Eu logo falo por ter sé pobre, mano. Você, às vezes, já fez uma pichiquila, sentaste só com o bumbum. Foste no restaurante. No restaurante, às vezes, humilham. Me tomam no menu, que não dá a ver contigo, tudo bem? Eles metem. Arroz, cozido a vapor, ou ervidas. Em formas esféricas. Como é que se escribe, passada bem de filho, alho, com duas camadas de morro italiano invertido. Quando quiser, não escuteste. Não escuteste. Paguei meus irmãos E o mambo Amamos que você vê mesmo Que tem cuiaço Satanás não é que meteu lá Tipo a estança da mulher É dia de Satanás Porque Deus quando fez o mundo Também fez já o mambo E flores, todos os mambo As árvores, os animais Fez o homem A ideia da mulher é Satanás Satanás chegou e Deus Ué, entenda as boi Aí elas confiam Deus também chega Ué, entenda as boi E o Jesus já Jesus jogou E aí Eu falo Oi Deus Esse homem está no jogo Está muito à vontade Vamos fazer um mambo assim Para ele atrapalhar Para ele picar um pouco na vida Eu disse Mas já tem a cobra Não, não susto a cobra Não Vamos inventar mais outra cobra Não, não susto a cobra Mas a mulher Se você for a mulher Se você for a mulher Mulher é obra de Deus Mas a atitude de Satanás Você for a mulher Espeita o homem A cara Aquele repopo Aquele repopo pesado Ela podia chegar De cumprimentar Bom dia Mas por causa do make-up A brefinha Onde eu Foi mesmo no show de humor O humorista Afontou o barco A pedra Aê Mas por causa do make-up Ele vai rir A mulher O que é que A mulher A idade de mulher Eu vou dizer Que é etc Você vê A mulher Sentada Está sim Pão fala A bruxa Ela de lado Oitada da moça Só passou Não fez nada Só passou Mas bora A avaliar E vem 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 Ela Como tem bochecha Sabe Que meteu Uma peruta Desculpa Depois Essa saia, tem fulha, porra, meu Deus, o que seja, mulher comenta um espetáculo que até não fica em dúvida, até satanás duvida, porra, achei, esse espetáculo não é mesmo, espetáculo não tem, tá muito longe, vou botar aqui, porra, eu gostei da igreja, eu gostei da igreja, mas deixei de gostar, porra, eu fui na igreja católica, meu, igreja católica, você vai lá, você vê, tipo, meu, o padre fica, tem que tipo, Zé, tu, me escreve também, porra, porra, vamos... Porra, que se xinara chuva, só o xinara chuva, vai até a hora 7 ou 8 hora, que você está lavabou noite, ele ata aún dalla porta, Sou o senhor me, xinara chuva, devo mandar allá lá, tô Você vai a falar. Para estar aqui. Vai para ir lá. Bom dia, bom dia. Você é uma esposa, que é uma esposa ou não. Você tem a falar, mas não. Você não pode falar. Você está lá, mas não pode ir para mim. Então, vamos lá, vou mandar um bom doce, deixa eu dar aqui. Você vai nós lá. Você vai me umacho. O último jogador tem um ano, mano, você tem 30, 40 anos. O tesão tem uma criança de 5, 6 anos. E olha bem, bom dia. Você tá bem, bom dia. Como é que o irmão se chama? Você tá bem, que o Emmanuel é o povo. Emanuel, que bem. Obrigado, Xuxalhos. Obrigado, Xuxalhos, Xuxalhos. Eu sou o irmão, eu estou para o mundo. Sim, senhora!